Música 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 Vamos lá. Obrigado. 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 Paraná número 6, пригласa Guilherme Guedes, terá bom o cifre. Boa! Feliz, calma agora, calma, lá embaixo. Tem um minuto em 40, Feliz, gente. Contra o lado atrás, Feliz. Contra o lado atrás. Guglielmo Cuellas, de La Goufte, is 4-9-6. Guglielmo Cuellas, de La Goufte, is 4-9-6. Ele pede essa pegada na direita, Feliz. Sobe, 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 sobe. Sobe, 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 50 segundos. E aí, Feliz, vem, 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 vem. Vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Aí! Sempre perdeu a pegada na boca, não perdeu a pegada na boca. Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!